Oi, feliz ano novo! A gente tem tanta coisa gostosa preparada para 2024 aqui no canal, mas antes da gente começar a dividir vídeos novos, receitas inéditas, eu queria lembrar com vocês quais foram as melhores receitas do ano passado, ou pelo menos as minhas favoritas, e que eu insisto que você deve testar aí na sua casa. Começando com esse espetinho de frango com vegetais e tzatziki. Essa receita fez o maior sucesso aqui em casa, são espetinhos feitos com vegetais e frango, peito de frango e os vegetais que você quiser, mas eu usei aqui tomate, abobrinha, cebola roxa e pimentão. Usei o pimentão amarelo e o vermelho, pode usar o verde, pode usar outros vegetais também, desses que tem cocção mais rápida. Os vegetais são cortados em cubos médios ou pedaços médios, e você pode inclusive guardar na geladeira de um dia para o outro, ou até três dias na geladeira, então é uma receita que você pode fazer com certa antecedência. O frango você também pode marinar, temperar com algumas horas de antecedência. Não muito tempo, porque como essa marinada tem limão, a gente não quer que o limão mude a textura do peito de frango demais. Se fosse uma coxa, uma sobrecoxa, tudo bem, a acidez do limão ia deixar a carne mais macia, sem deixar a textura estranha, mas o peito de frango não tem tanta gordura nem colágeno, então você não pode deixar a acidez ali por muito tempo, porque senão o peito de frango fica com uma textura estranha. Então eu gosto de deixar só algumas horas na geladeira. Por exemplo, você prepara a marinada de manhã, deixa na geladeira até a hora do almoço, ou você prepara a marinada na hora do almoço para preparar o frango no jantar, para cozinhar esse frango no jantar. Lembrando que as receitas detalhadas com quantidades estão aqui embaixo nos links que ficam na descrição debaixo do vídeo. Em todos os vídeos aqui do canal é assim que funciona. Eu gosto de conversar com vocês e mostrando as receitas e deixar os detalhes escritinhos em quantidades aqui na descrição para vocês olharem com calma e não terem que ficar pausando o vídeo para revisar ou anotando enquanto o vídeo está rolando. E aí, na hora que você quiser preparar o seu frango e os seus vegetais, é só montar o espetinho. Você pode montar do jeito que você quiser. A proporção de vegetais e frango ali você faz do jeito que você quiser, com mais frango, com mais vegetais, intercalando as cores. Faz de um jeito bem bonito. E aí você vai grelhar esses espetinhos ou assar numa churrasqueira. Como eu não tenho churrasqueira, eu escolhi fazer no grill e ficou muito gostoso. Em alguns minutinhos você vai ter o seu frango dourado por fora e cozido por dentro. Para mim demorou cerca de 15 minutinhos, mas vai depender da temperatura que o seu grill chega e também... ou da sua churrasqueira, né? Agora, para acompanhar, a gente fez o tzatziki, que é tipo um molinho de iogurte com pepino grego, mas também tem versões de outros lugares, como por exemplo a raita indiana. Mas o que você vai fazer é o seguinte, você vai ralar o seu pepino, colocar um pouco de sal e espremer ele depois de alguns minutos para tirar todo o líquido que tem em excesso no pepino. E aí esse pepino ralado mais sequinho vai para o seu iogurte. Você pode usar essa água que saiu do pepino para outras coisas. Se quiser colocar no arroz, por exemplo, fica à vontade. Se quiser fazer um molhinho de salada para outra salada, é uma aguinha. Mas se você não quiser desperdiçar, pode usar. Agora no molhinho a gente vai usar só o iogurte grego, alguma erva picada, pode ser salsa, pode ser coentro, pode ser endro, pode ser orégano fresco. Eu já vi várias e várias receitas diferentes. Eu gosto de usar salsa, mas nesse dia eu usei coentro. E botei também um pouco de azeite e um pouco de suco de limão. Se você quiser, você pode botar alho picadinho ou ralado também. Dessa vez eu não coloquei porque eu queria fazer o sabor um pouco mais leve. E aí é só servir os seus espetinhos que vão estar douradinhos por fora, suculentos, com diferentes texturas e cores e sabores por causa de todos os vegetais. Com frango muito gostoso também por causa da sua marinada. E você vai coroar essa sua refeição com o molho tzatziki, que quebra, dá um frescor diferente para o espetinho. Eu amei essa receita e tenho certeza que você vai gostar se você preparar na sua casa também. Hora de fazer biscoitinhos. Os meus filhos acharam as minhas forminhas, os meus cortadores de biscoito na minha dispensa e ficaram doidos para fazer biscoitos. E como era um dia normal, eu quis fazer uma receita um pouco mais leve, mas que ainda fosse super gostosa junto com eles. Então, aqui eu estou fazendo uma receita que é sem glúten e se você substituir a manteiga por óleo de coco, fica sem leite também. E é extremamente saborosa. Essa receita é bem fácil de fazer, você não precisa tirar a batedeira do armário, você pode fazer tudo à mão. Misturando óleo de coco ou manteiga derretida com um pouco de néctar de coco ou mel ou melado, açúcar de coco, ovos, extrato de baunilha, se você quiser dar aquele gostinho, bicarbonato de sódio, sal, farinha de amêndoas, farinha de coco e raspinhas de limão, a que eu estou usando de limão siciliano. Depois que você misturar a massa, é só você colocar ela dentro da geladeira por mais ou menos uma hora, antes de você modelar os seus biscoitos. Então, eu enrolei um pouco de papel manteiga, deixei na geladeira e depois fiz dois modelinhos de biscoitos diferentes. Parte da receita, eu fiz bolinhas e aí fiz um buraquinho na bolinha com o meu dedão e coloquei geleia de amora dentro. E a outra parte, eu abri com um rolo e cortei com os cortadores junto com os meus pequenos. E a outra parte, eu fiz um buraquinho na bolinha com o meu dedão. Esses que foram recheados com geleia de amora, mas podem ser recheados com qualquer geleia que você quiser ou você pode botar uma gotinha de chocolate no meio, você pode inventar, né? Botar um pouco de doce de leite, quem sabe? Eles ficaram mais ou menos uns 15 minutos no forno a 180 graus. Já os biscoitos que eu abri e cortei com o cortador, isso depende muito do tamanho deles, né? Especialmente se você tiver cortadores de tamanhos diferentes, talvez você precise assar em formas diferentes, em tempos diferentes, né? Porque se você botar um biscoito muito pequenininho e o outro muito grande na mesma forma, um vai queimar e o outro não vai estar cozido o suficiente. Então, o que eu fiz para esses biscoitos que foram um tamanho médio, assim, foi mais ou menos 12 minutos no forno, mas é o tipo de coisa que você coloca lá e fica de olho. Eu não sei dizer se essa receita foi favorita, porque foi muito gostoso cozinhar junto com os meus filhos e depois comer esses biscoitos junto com eles, ou se é simplesmente porque os biscoitos são muito gostosos mesmo. De qualquer forma, vale a pena você testar em casa, especialmente se você tiver alguém para cozinhar junto com você, porque aí vocês vão conversando e cozinhando e passando esse tempo juntos e isso vale a pena demais. Espero que em 2024 você tenha muitas experiências gostosas cozinhando com outras pessoas e dividindo esses momentos deliciosos. E aí E aí E aí E para fechar, vou trazer uma receita completamente diferente das outras. A gente vai fazer um sanduíche de sushi. Eu gosto de variar muito na cozinha, eu gosto de pegar inspirações de vários lugares diferentes e eu adoro comida oriental. Então, eu fiz um pouquinho de arroz de sushi, que eu cozinhei de acordo com as instruções da embalagem mesmo. Estou temperando com um pouquinho de vinagre de arroz e shoyu e um pouquinho de gergelim. Normalmente, as pessoas colocam açúcar também no arroz de sushi, mas eu não quis colocar porque isso não é algo eventual. É uma opção de lanche mesmo para o dia a dia, então eu decidi não colocar o açúcar e eu acho que ainda fica bem gostoso, sabe? E esse shoyu que eu uso, ele não tem glutamato monossódico, nem corante, nenhum aditivo. É o shoyu original, é o shoyu feito com soja, água, às vezes eles colocam milho também, mas não tem nenhum tipo de aditivo químico e a fermentação é natural. Esse é o shoyu que traz benefícios para a gente. Eu vou usar ele tanto no arroz como no meu tofu, que está aí, ó, um pouquinho de tofu que eu temperei com óleo de gergelim e shoyu. Para montar esse sanduíche, a gente vai usar uma folha de alga, um pouquinho de arroz e aí para ajeitar o arroz eu sempre molho a minha mão com um pouquinho de água filtrada. E aí a gente vai colocar camadas no nosso recheio, né? O tofu marinado. E de vegetais eu estou usando pepino e cenoura. Pode usar manga também, fica gostoso, né? O que você gostar aí no seu sushi de recheio você pode colocar. E outra coisa que eu tenho é kimchi. Kimchi é um fermentado à base de acelga no estilo coreano, que é levemente apimentado. Tem uns que são mais apimentados, tem uns que usam peixe, tem outros que são veganos. Mas de fato ele é muito gostoso, muito saboroso. Talvez não para todo mundo, né? Porque tem gente que é muito sensível ao sabor e ao cheiro dos fermentados. Eu adoro. Mas além disso ele também tem ótimos benefícios nutricionais. Probióticos. Ele tem muito probiótico naturalmente. Probióticos são bactérias boas que povoam o nosso intestino, formam a nossa microbiota, que antes o pessoal chamava de flora intestinal. E fazem com que o nosso intestino fique saudável para digerir a comida, para processar aquela comida bem. Então o que a gente quer é sempre nutrir as bactérias que a gente já tem e ajudar elas a se renovarem, povoando elas com probióticos. Que são encontrados em kimchi, em iogurte, em kefir ou até em suplementos probióticos mesmo. Mas sabe assim que esses probióticos naturais tem muitas, muitas bactérias boas, bastante variedade de cepas. E é super legal a gente incluir na nossa alimentação. Depois que eu enrolo bem esse sanduíche, faço as duas camadas de arroz e enrolo bem ele na alga, eu enrolei ele bem no papel manteiga só para ele ficar firme na minha geladeira. E deixei ele ali para ele gelar e ficar gostosinho. Daí é só partir e comer. O papel manteiga nem precisa ficar ali, você pode tirar e ele não vai desmontar porque a alga gruda bem nesse arroz. Você pode colocar recheio de peixe cru? Claro que pode. Por que eu não coloquei? Porque para comer peixe cru na gravidez, é preciso ter muita certeza da procedência dele, da higiene dele. Não porque você tem o risco de pegar toxoplasmose, como no caso de carnes cruas, mas pelo risco de infecção de salmonela mesmo. Então pode comer sushi na gestação? Pode, se você tiver certeza da procedência. Como eu não tinha um mercado perto de mim super confiável para comprar um salmãozinho, eu não quis. E por último, mas não menos delicioso, a gente tem shepherd's pie, que é uma torta que geralmente é feita com cordeiro, é uma receita inglesa, mas a gente vai fazer com carne moída e parece um escondidinho, na verdade, de carne moída com batata. A gente vai fazer que nem a gente fez com a bolognese, primeiro a gente doura a carne, retira e depois adiciona todos aqueles elementos aromáticos. E para diferenciar o sabor, a gente usa alecrim picadinho e fica super cheiroso. E se você tiver, pode usar vinho tinto também, fica muito gostoso. Essa carne vai cozinhar com um pouco de passata de tomate, tomilho, água. Eu botei shoyu, porque eu não consigo encontrar molho inglês sem aditivos químicos, corantes, glutamato monossódico, todas aquelas coisas. Então eu deixei cozinhar com um pouquinho de shoyu e água. E aí quando estiver praticamente pronto, você adiciona a ervilha e deixa cozinhar por mais 3 minutinhos. E esse é o recheio da sua shepherd's pie. A parte de cima a gente vai fazer com batata cozida. Assim que ela estiver cozida quentinha, você já amassa. Eu botei gordura de bacon, poderia ser manteiga também, mas eu tinha gordura disponível, tá gente? Adicionei leite também, sal, pimenta do reino, se quiser pode botar um pouco de creme de leite. Eu botei bastante noz moscada, então é um purê de batata, do jeito que você preferir fazer. E você vai cobrir a sua tortinha de carne com esse purê. Se você tiver com medo das gorduras que eu usei, vamos fazer um vídeo só sobre gorduras, tá bom? Gorduras de origem animal, bacon e tudo mais. Eu geralmente compro bacon sem aditivos químicos e sem açúcar também, aquele bacon que é só com sal. E por isso eu não tenho medo de usar. Mas eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem. Finaliza a sua shepherd's pie ou a sua cottage pie com um pouco de queijo de parmesão ou queijo da sua preferência. E aí é só levar pro forno pra gratinar na hora que você for servir. Então eu congelo sem gratinar mesmo. Ou quando eu vou servir na hora, que foi o que eu fiz com esse grandão, eu gratino antes de servir. E gente, faz o maior sucesso. Todo mundo devora isso aqui em casa. E aí, qual dessas receitas você já testou em 2023? E qual você vai testar em 2024? Me conta nos comentários. E na semana que vem tem vídeo inédito com receitas novas pra vocês. Eu espero você na próxima terça-feira. Eu espero ver você por lá. Até a próxima. Tchau!